LKSI Ô meu bebê, cê me desculpa mas eu não posso ficar É tanta coisa que nós tem pra esclarecer Só quero um tempo pra minha mente clarear Não posso me esconder, ainda avisei Que algum dia isso tudo ia mudar Te amo mas ainda existo sem você Curto as asas mas eu consigo voar Eu consigo viver E seu coração congelar Eu juro que eu dei o melhor de mim Não posso me perder, vou me encontrar Sei que minha melhor versão não me faz ruim Então tu faz acontecer Não espera a luz do dia pra tu acordar Pra mim um dia só começa eu anoiteci Nunca fude me orgulhar por eu ser assim Então niga Chega mais perto do LKS Prometo que vou te dar muito mais que você merece Quando você surtar Faz aquela cara que me enlouquece Puxando a minha blusa sua maluca Senta pro chefe Hoje a noite é tua Tira sua roupa Tu toda nua Senta maluca Te deixo sem Beijando a sua nua Com seu corpo Tudo a alma me usa Se que é difícil pra entender É coisa da carne a mente confunde Eu nem tenho pra onde correr Com esse olhar igual a Medusa O meu bebê Você me desculpa Você me desculpa mas eu não posso ficar É tanta coisa que nós tem pra esclarecer Só quero um tempo pra minha mente clarear Não posso me esconder Até eu até de novo